Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, mais uma aula aí, a respeito de um videozinho, né, passar pra vocês, que vai falar sobre o BRICS, né, que nada mais é de que um bloco econômico, porém vai muito além, né, de um bloco econômico, ou seja, tem outros interesses, outros objetivos na formação do BRICS, né, que leva aí os países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Bom, vamos conhecer então quais as intenções, né, em comum entre esses países, que então está de acordo aí, né, com a formação desse bloco, né, Vimos o Mercosul, o Mercosul é apenas um bloco econômico, né, voltado para as relações, as interações comerciais, agora o BRICS é um pouco diferente, né, e não tem um envolvimento, né, no caso aí o Brasil, com os países da América do Sul, e sim os países que abrangem outros continentes, como a Ásia, como a África, né, então vou deixar o link pra vocês lá no Classroom, acessem, façam anotações de vocês, e aí, num próximo momento, lá no chat, faremos uma atividade. Tudo bem, gente? É isso, até mais, tchau.